O time de atendimento da Remessa Online é focado em ajudar os nossos clientes a se tornarem cidadãos globais. Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou falar mais sobre quais canais e horários de atendimento você pode esclarecer as suas dúvidas com a gente. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. A Remessa Online conta com um time de atendimento especializado para te ajudar em qualquer tipo de dúvida que possa surgir durante o processo de uma transferência internacional ou até mesmo aquela incerteza sobre quais documentos ou dados é preciso na hora de fazer o cadastro. O horário de atendimento vai até às 22 horas, oferecendo mais comodidade para os clientes que estão tanto no Brasil quanto fora do país. Por exemplo, quem está na costa oeste dos Estados Unidos e precisa fechar uma operação até às 16h30 no horário da Califórnia, 21h30 no horário de Brasília, contará com o atendente para dar suporte. O cliente da Remessa Online pode entrar em contato das 9h às 22h, nos dias úteis, das seguintes formas. Telefone, e-mail, chat, WhatsApp e as nossas páginas nas redes sociais. Além desses canais de atendimento, os clientes de cadastro completo contam com o gerente de contas à sua disposição. Ele fica disponível por e-mail, telefone ou WhatsApp para ajudar o cliente a fechar uma operação ou resolver qualquer pendência relacionada à Remessa. Os contatos do gerente de contas chegam ao cliente por e-mail assim que o cadastro completo é aprovado. Você também pode contar com a central de ajuda, que oferece respostas e orientações a respeito das dúvidas mais frequentes dos nossos clientes. Eu vou aproveitar e deixar o link aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Independente de qual for a sua dúvida, entre em contato com o nosso time que eles estão prontos para te ajudar. E não se esqueça, let's be global together! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho